Bom, eu já escolhi o meu voto. É só acabar o programa que eu vou lá na redação clicar. Bom, e será que algum torcedor do Flamengo esperava uma vitória deste quilate no Mineirão? No meio da torcida do Atlético apareceu um flamenguista. Dentro do estádio, 80 mil pessoas. E olha o Júlio César estragando a festa mineira. Assim não dá. Tem que tocar a bola, mudar o jogo. E Baristo de Macedo ensinou o caminho. E a história do jogo, o Flamengo tratou de escrever no segundo tempo. O time que passou 11 dias se preparando para o Clássico, aproveitou a chuva em Minas para dar um banho de bola no Atlético. Liedson fez a parte dele. O gol fez batata, perder a cabeça. Bem que ele tentou explicar. Fui proteger a bola. Ele veio por fora, eu coloquei o braço. Na falha da defesa do Galo, Zé Carlos não perdoou. Sem travante, tem que fazer o gol e eu estou lá para isso. Geninho irritado, quase rouco. O que o técnico do Atlético não sabia é que Liedson ainda faria mais um para o time carioca. Uma ducha de água fria no Mineirão lotado. Fábio Baiano preparou para o Liedson, bateu, defendeu, Liedson emendou. Já estava chovendo então, eles tomaram banho. Chuva sempre atrapalha. Acho que é ruim você jogar em campo molhado, escorregadio. Gosta, gosta de jogar de baixo. Dessa vez, a torcida rudo-negra saboreou um gala mineira ensopado. Gosta, gosta de jogar. Tchau.